Uma reunião ordinária da Câmara de Gestão Administrativa e Governança, dando, então, sequência à avaliação do parecer emitido pela relatora e conselheira Adma, Kátia Lacerda Chaves, né, acerca da resolução que regulamenta as normas e os procedimentos para atuação de docentes, né, em atividades esporádicas e de colaboração esporádica. Então, na última reunião, nós estávamos analisando, se não me engano, o item H do parecer, o professor Adma, por favor, me ajude aí se eu estiver equivocado, creio que era o item H, que é relativo ao artigo 4º. A última alteração que nós fizemos foi o item F. Isso, então, o item E, e nós estávamos, então, discutindo o item F, não é isso? Isso. Pronto, é o item H, é que, na verdade, os artigos mudaram aqui, né, de número, então, eu estava confundindo aqui. Muito obrigado. Então, a nossa discussão, na verdade, ela estava mais centralizada na questão da definição do teto relacionado à remuneração pelas atividades, então, tratadas aqui na resolução, né, e aí houve uma certa dúvida, né, alguns questionamentos e uma certa dúvida em relação a se a remuneração relacionada a bolsas, ela entraria também naquela exigência legal de, entraria na conta, né, no cálculo do total recebido, né, pelo servidor, que é limitado pelo teto constitucional. Então, havia essa discussão, eu gostaria, inclusive, de questionar se algum conselheiro trouxe alguma contribuição em relação a esse tema, né, alguma, nós tínhamos ficado de fazer uma pesquisa mais apurada, né, eu realizei também, e eu gostaria de saber se algum conselheiro trouxe alguma contribuição, inicialmente, para que a gente possa dar sequência aí à discussão desse item F. O professor Jorge, por favor, está com a mão levantada. Fique à vontade. Boa tarde, professor Luiz Gustavo, professor Antônio e demais conselheiros. Na verdade, naquele mesmo dia, eu tinha encontrado um decreto, até conversei com o professor Antônio, não sei se ele se enquadra, né, mas parece que sim, que é o decreto 7.4, 23 de 2010, que ele já impõe, já também, um limite em relação à questão da Bolsa. Ah, mas eu posso colocar aqui, né, no artigo 7º do decreto? Sim, isso. Não sei se todos acharam, né, também eu estou colocando, como o senhor perguntou. Certo, eu agradeço, professor Jorge, inclusive, eu vou fazer o seguinte, se me permitir, durante a sua fala, eu posso apresentar aqui o trecho da lei, porque também foi o mesmo decreto que eu encontrei. Eu vou pedir, então... Ah, tudo certo, professor? Pode, então, pode conduzir. Graças a Deus, como o senhor perguntou, né, aí eu achei que vocês não tinham achado, né, decreto, mas, enfim, como acharam, está bom, então. Eu já me sinto satisfeito. Não, eu só vou projetar e aí eu lhe concedo a palavra para dar continuidade, porque é importante ouvi-lo, né, apenas para poder projetar aqui, que eu estou com o decreto aberto aqui, então, artigo 7º aqui, inclusive, né. Então, não sei se vocês já estão visualizando, e não sei se conseguem ler nesse zoom que foi dado aqui. Mas esse decreto, ele é o que regulamenta, né, a relação, né, das instituições federais com as fundações de apoio, né. E aí, esse decreto, ele já traz bem claro essa necessidade, perdão, essa necessidade de computar as bolsas, como artigo 7º, também no teto, né. Mas, fique à vontade, professor Jorge, eu projetei aqui. Pode complementar a sua fala. Não, então, era isso mesmo, né. No finalzinho daquela reunião, eu tinha encontrado esse decreto, né, mas já não tinha mais tempo para a gente poder discutir, né. Ele já traz já esse limite, né. Então, realmente, a gente não tem como, né, no meu entendimento, né, dado esse decreto, é não estabelecer como um valor máximo os próprios termos da Constituição, né. A não ser que, assim, a não ser que tenha alguma coisa recente aí também, né, que dê essa possibilidade, né. Mas a única coisa que eu encontrei foi esse decreto. Não sei se tem alguma decisão, alguma coisa. aí mais recente que possibilite, mas, enfim. Certo. Obrigado, professor Jorge, pela contribuição. Realmente, eu também não encontrei nada mais recente. Foi esse o instrumento legal que eu encontrei, né. Aqui no artigo 7º da lei, perdão, do decreto 7.423. no seu parágrafo 4º, né, onde ele estabelece o limite máximo da soma da remuneração, retribuições e bolsas. Então, ele inclui as bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal. Então, aqui ele já inclui as bolsas. E aí, eu não sei se teve alguma outra... Se algum conselheiro encontrou algum outro item que possa contribuir também para essa discussão. Professora Adma, por favor. É só registrar que, quando dá a análise para o parecer, a gente tinha feito uma busca, assim, em outras resoluções de outras instituições, e que, de fato, quanto aos aspectos gerais, é esse teto previsto ali na Constituição. É dessa forma que tem várias resoluções. O que gerou essa situação foi porque ficou desmembrado. Como a resolução proposta, a original, ela trazia a questão do teto somente para as retribuições pecuniárias, porque na proposição inicial só estava previsto isso, não tinha a previsão das bolsas. Quando o acréscimo da regulamentação quanto a questão da participação na direção das fundações de apoio e do recebimento de bolsas, então, terminei fazendo essa diferenciação. Mas, no geral, as resoluções de outras instituições trazem o teto sem fazer distinção. Não vem descrito o somatório da remuneração das retribuições ou das bolsas, e, sim, o teto do valor a ser recebido. Só para poder deixar esse registro. E, da forma como está previsto aí no decreto 7.423, eu não tenho certeza, professor Jorge, se no final da reunião você não já tinha postado, porque foi dessa forma que a gente fez a escrita durante a reunião, né? Então, a correção do inciso primeiro, do parágrafo terceiro, do artigo terceiro, ele terminou sendo, quando já enviado para vocês, corrigido na última reunião, nesse sentido mesmo. Ótimo. Obrigado pela contribuição, professor Adma. Então, eu acho que, nesse sentido, e considerando que o capítulo 2 da resolução trata da percepção de bolsas e retribuição pecuniária, talvez fosse interessante já englobar tudo, né? No artigo terceiro mesmo, porque lá no artigo 19, nas disposições finais, é feita a referência à remuneração através de retribuição pecuniária, das atividades na atividade científica e tecnológica, enfim. E aí é que fala também sobre o teto. Então, eu acredito que esse artigo terceiro já podia englobar tudo, e o artigo 19 poderia deixar de existir, né? Isso, concordo. Ele está lá nas considerações finais, fazendo menção apenas um aspecto, né? Ele poderia ser suprimido dali, e aqui, como trata dos dois aspectos, já contemplaria. Entendi. Então, de sua parte, seria possível anexarmos, então, essa informação no artigo terceiro, para englobar todas as formas, e suprimir o artigo 19. Não teria, não seria contrário a esse destaque? Não, porque se já fica mencionada a retribuição pecuniária, né, no inciso primeiro do parágrafo terceiro, do artigo terceiro, não faz sentido ter uma repetição que é, inclusive, contraditória, né? Sim. O 19, então, o 19, ele deveria ser retirado. Certo. Bom, então, eu acho que é importante, se alguém, se opusermos, acredito que está sendo aqui mais um consenso, já que o professor Jorge aí nos apontou essa questão, né, do decreto, né, desse estabelecimento lá, então, acho que as bolsas não tem como ficar de fora, né, então, eu acredito que a gente poderia conduzir, por consenso, a essa, a essa modificação, né, como destaque, dessa forma como conversamos, suprimiria o artigo 19, e no artigo terceiro, faria a menção, quando o tratado dos limites, já faria a menção a todas as atividades, concordam com essa, para não sermos repetitivos, até porque o capítulo segundo já é para tratar de percepção de bolsas e retribuição pecuniária, então, acho que já ficaria mais, mais adequado que tudo fosse tratado ali. Professor Jorge, por favor. Só uma dúvida, eu não lembro se no preâmbulo esse decreto, ele é referenciado, se não, poderia contê-lo também. Isso, acho que o Antônio já colocou isso. Ah, verdade. O professor Antônio está esperto, hein? Rápido no gatilho. Exatamente, professor Antônio, eu estou verificando aqui e não tem, realmente não tem, então, precisaríamos também incluir essa, a informação relacionada a esse decreto, né? Agradeço ao professor Jorge e ao professor Antônio pela, pela contribuição. Vou passar a palavra ao professor Jairo. Obrigado, presidente, boa tarde mais uma vez, ao senhor, a todos os demais conselheiros e conselheiras, que nos assistem. Eu só queria, primeiro, chamar a atenção, né, só mencionar, que esse decreto, o 7.423, ele dispõe das relações entre as IFES e as fundações de apoio. Sim, sim. E o documento que nós estamos analisando é um pouco mais amplo, né? Ele é atividades esporádicas, não somente essas relações intermediadas via fundação. só um aspecto, mas, assim, eu não tenho discordância em relação à proposta, né, de manutenção do artigo único que trata sobre essas bolsas e atribuições. Mas, eu só queria, também, então, chamar, perguntar, na verdade, questionar como ficaria a redação, né? Porque, olhando o documento do parecer que foi encaminhado para os conselheiros para a reunião, essa discussão está no artigo 3º, né? E aí, na minha análise, da maneira como está, a gente tem dois limites diferentes. Porque tem o artigo 3º, que ele trata sobre, sobre, justamente, no seu capte, a bolsa, a retribuição. Aí, no parágrafo 1º, ele fala que o limite, o teto, né, será aquele praticado pela instituição concedente ou equivalente à bolsa de pesquisador. E aí, no inciso 1º, ele fala desse limite, considerando o artigo 37. Aí, só um questionamento mesmo do conselheiro, se há, se, no entendimento deles, há algum tipo de contradição da maneira como está, ou são coisas diferentes que estão sendo tratadas? Obrigado, professor Jair. Eu vou fazer o seguinte, eu vou passar para a professora Adma, porque eu acho que ela já deve ter, creio que já deva ter uma redação alterada, em função do que nós discutimos na última reunião, se tiver, professor Adma, se não, nós vamos ler e tentar fazer a proposição. Mas, se já tiver uma proposição, eu acho que a gente podia ouvir primeiro e aí tentar analisar essa questão que o professor Jair falou, que eu acho que é bem importante. Com relação ao decreto, realmente, ele trata da relação com as fundações de apoio, específico. Só que, no entanto, na lei 12.772, a especificação relacionada à bolsa, ela é muito voltada à questão das, da percepção, ou por órgãos oficiais, ou por agências oficiais de fomento, ou por fundações de apoio. Então, na verdade, acaba que as bolsas, elas ficam muito restritas a esse tipo de situação mesmo, vinculada às fundações de apoio. Então, eu creio que aí a gente consegue até, acho que, dirimir bastante aí nossas dúvidas, porque a questão das bolsas, ela é, lá, basicamente, ela está no inciso do, estou falando da lei 12.772, o artigo 21, inciso 3, né, que fala das bolsas de ensino, pesquisa, extensão, ou estimula e inovação, paga por agência oficial de fomento, por fundação de apoio, devidamente credenciado, ou por organismo internacional. Então, é basicamente essa, esse tipo de bolsa mais geral que aparece aqui. depois tem bolsa por desempenho de atividades de formação de professores, bolsa para qualificação docente, mas, então, o que as bolsas que estamos tratando nessa resolução, basicamente, elas são aquelas relacionadas a projetos desenvolvidos, ou com o apoio das fundações, né, ou alguma bolsa que seja relacionada aí a uma instituição de fomento oficial. Eu fico mais tranquilo, assim, depois que eu achei a decreta, eu fiquei mais tranquilo em relação a isso. Mas eu vou pedir para a professora Adma, então, se ela tem alguma, já alguma contribuição mais, mais, pronta, né? A lei 12.772, ela faz essas diferenciações, inclusive, na nomenclatura para o valor a ser recebido, né? O senhor Luiz falou da questão da bolsa. O inciso 8, quando ela dá as atividades esporádicas, como palestra, cursos, na área de especialização do docente, ela menciona cachê ou prolabore. Quando ela vai para o inciso 11 e remete aos projetos de ensino, pesquisa e extensão que serão desenvolvidos com as fundações de apoio, ela menciona bolsas. E aí, nesse item das bolsas, precisa ser regulamentado, de fato, com base no que está previsto, né? Na própria lei que regulamenta essa relação. Eu tinha feito a leitura da lei, mas, de fato, eu não fiz a leitura do decreto, né? Que depois ele remete ao decreto. Por isso que eu fiquei na confusão com relação ao teto, né? E no inciso 12, ela menciona a retribuição pecuniária por outras atividades que não são necessariamente desenvolvidas, que não são desenvolvidas em parceria, né? Com as fundações de apoio. Então, a terminologia bolsa, né? Prevista ali, ela é importante porque ela vai remeter a essa questão. Mas também, como já mencionado pelo conselheiro Luiz, aquelas bolsas que são recebidas pelas fundações de fomento, né? Por exemplo, quem participa de um curso é da plataforma Paulo Freire, né? É o Parfó para a formação de professores. Então, recebe uma bolsa. E o teto dessa bolsa é estipulado pela fundação de fomento, né? Pela agência de fomento. Não é pela instituição. Então, o que a gente tem ali no parágrafo primeiro é uma diferenciação assim. Eu tenho um teto para a bolsa, né? Praticado pela instituição concedente, que poderia ser a agência de fomento ou equivalente à bolsa de pesquisador e depois se eu já recebo uma bolsa de uma agência de fomento. Tenho um projeto vinculado a uma agência a uma fundação de apoio e ainda vou receber uma retribuição pecuniária por uma outra atividade, a isso sim eu não posso chegar ao teto constitucional, né? Então, a gente tem um teto específico lá para a bolsa e depois a gente tem o somatório de todas essas outras percepções, né? Com base em diferentes atividades a serem executadas. Então, eu não vejo que seja contraditório ter ali no parágrafo primeiro esse teto, mas a gente fica aí aberta para discussão. Certo, certo, professor Adma. Então, a redação já considerando essas contribuições ficaria dessa forma como está projetado agora, né? O que está em riscado aqui no parágrafo segundo, a autorização será concedida pelo diretor da unidade de lotação do interessado, foi retirado daqui na reunião da semana passada, porque existe um capítulo que trata dos procedimentos e lá menciona, né, qual é a função do diretor. e também na semana passada o que foi reescrito foi essa questão do limite, né, que antes estava assim, o limite máximo de valor equivalente ao valor bruto do vencimento básico da mais alta classe do magistério superior, no caso de bolsa, independentemente do número de bolsas recebidas concomitantemente. Mas, esse inciso, ele tratava somente do valor da bolsa, ele não trazia a questão da retribuição pecuniária, que também está no capítulo do artigo 3º, né, então, essa nova redação sugerida na reunião passada, que foi, eu fico fazendo a defesa do que não fui eu que coloquei, né, pense, no limite máximo da soma da remuneração, retribuições pecuniárias e bolsas percebidas pelo docente, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionalismo público federal nos termos do artigo 37, inciso 11 da Constituição Federal. Esse foi a proposição e já com base, né, é conselheiro Antônio que fez a, ele registrou ali que foi ele que tinha feito a indicação, já com base nesse decreto 7.423, não é isso? Não, eu particularmente considerei que aqui a gente consegue contemplar tudo, né, certo, em relação à redação anterior. Certo, então, essa, esse item, o inciso primeiro que está em vermelho, ele, ele também já tinha sido alterado, né? Isso, foi no final da reunião da semana passada. Só deixa eu conferir então como ficou, qual ficou a diferença, limite máximo da soma, remuneração, entreguições pecuniárias e bolsas, em qualquer hipótese, não poderá exceder o maior valor recebido pelo funcionário do público federal nos termos do artigo 37 da Constituição Federal. Certo. Ok. Eu tenho só uma dúvida em relação ao parágrafo segundo, porque quando foi retirada ali a autorização do diretor da unidade, me parece que o parágrafo segundo, ele ficou, ficou faltando um complemento para ele, né, não é isso? Ele, a redação dele ficou, na hipótese de retribuição pecuniária por colaboração esporádica de natureza científica ou tecnológica, em assuntos de especialidade do docente, inclusive polos de inovação tecnológica, a autorização será concedida. Aí, essa parte ficou fora? Eu não estou conseguindo visualizar. A autorização será concedida pelo diretor da unidade, foi retirada, porque ela faz parte dos procedimentos. De fato, eu concordo que ficou faltando uma continuidade ali, né, deveria seguir a lógica do parágrafo primeiro, deveria ter uma menção à questão da percepção, né, que talvez pudesse entrar alguma referência ao contínuo, né, dos trabalhos ou a eventualidade dos trabalhos a serem realizados. Na verdade, eu creio que o seguinte, retirando essa questão da autorização, o próprio parágrafo segundo, ele perde sua função, porque ele era especificamente para falar isso, né, então, se isso está sendo tratado posteriormente, ele não precisa nem existir, esse parágrafo segundo, concordam? Porque ele só existia para dizer que esse tipo de atividade, né, teria que ser autorizado pelo diretor. Como a gente retirou isso, então, acho que ele deixa de ter necessidade de existir ali, desde que isso seja tratado lá mais adiante, como o psorágema colocou. Então, na minha visão, poderia ser suprimido esse parágrafo segundo, todo ele, né, para não ficar sem final para ele, né, para não ficar sem um fechamento, e aí manteria o parágrafo terceiro da forma como está redigido agora, né, com essas modificações que haviam sido propostas na última reunião. Concorda, professora Adma? E os demais conselheiros têm alguma sugestão diferente, ou também estão de acordo que essa é a melhor solução? Certo. Precisamos também, ainda, por conta dessa discussão, incluir no preâmbulo esse decreto, né, que não estava, não estava citado. Então, havendo, então, esse consenso, nós já vamos, eu já vou pedir para incluir no preâmbulo o decreto número 7.423. Eu já fiz a inserção aqui, enquanto vocês estavam projetados. de dezembro de 2010, né? Isso. Pronto. Certo, então, professor Antônio, por favor. Obrigado, professor Luiz. Boa tarde, presidente, professor Luiz, boa tarde a todos os conselheiros e as conselheiras. Se a professora Adma conseguisse aumentar um pouquinho a fonte aí... Ajuda, né? Eu estou... Ajuda um pouco, ajuda. Isso. Já melhorou bastante, professor Adma. Eu não quis falar, professor Antônio, para não parecer assim, né, que a idade chegou e eu estou com dificuldade de visão, né? Mas eu estava com muita dificuldade, confesso. Eu só fiquei aqui no inciso primeiro aí, né, eu só estou meio preocupado com uma outra situação, né? porque nesse caso, esse inciso, ele... ele também vai contemplar a bolsa que será paga por uma fundação de apoio, né? E aí, a minha preocupação é só com a resolução que está vigente ainda, 011-2017, porque lá na resolução 011-2017, o artigo 7, eu vou até fazer a leitura aqui para, assim, para que todos também tenham a oportunidade... Oi? Pode fazer, professor. Tá, é rápido, só para a gente também ter uma, assim, uma noção, né? Então... Não, fique bem à vontade aí, acho importante para a gente poder... Não, é só para a gente não, 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 não sobrou e pôr, na verdade, um bom comento com o outro, né, para ficar conversando entre si. Aí, o artigo 7, da resolução 011, ela fala assim, né, as fundações de apoio poderão conceder bolsas aos servidores de outras IES, né, instituições de ensino superior e ICTT, instituição científica e tecnológica que atuem em projetos tratados nessa resolução. Aí, o parágrafo único vem. A concessão de bolsas pelas fundações de apoio para servidores ativos e inativos e estudantes de graduação e pós-graduação e escrito senso da UFOB, diretamente envolvidos nos projetos, dá-se a de acordo com os seguintes parâmetros. Aí, os valores, aí tem o inciso primeiro, os valores das bolsas a serem concedidas devem estar previstos no projeto e no contrato ou convênio respectivo. Aí, depois, vem, né, inciso segundo, os valores das bolsas serão aprovados pelo colegiado, pelo órgão colegiado competente, a qual o servidor está vinculado, ou seja, ao conselho diretor, né, não podendo exceder o valor de uma bolsa de produtividade em pesquisa 1A do CNPQ. Aí, depois, vem o parágrafo inciso terceiro, no caso de valores de bolsas, né, estipulados pelas instituições contratantes ou convenientes, né, que excedam o limite estabelecido no parágrafo anterior, caberá ao órgão colegiado competente ao qual o servidor está vinculado a aprovação da mesma. Assim, a minha preocupação é se, de repente, não caberia um parágrafo único após o inciso, fazendo referência, né, de que os valores obedecerão legislação vigente, legislação vigente na UFOP, porque essa resolução lá, ela citou, né, o valor da bolsa e ela fez menção de que se o valor for acima daquele valor de 1A do CNPQ, deverá se aprovar pelo conselho diretor, né. Aí, a minha preocupação é se o entendimento da Câmara, né, da forma que a redação está posta. Estaria tirando esse entendimento da resolução lá? Não há só essa preocupação, né? Eu acredito que sim, conselheiro Antônio. Eu faria a sugestão nesse caso, para não haver sobreposição, apesar de que a resolução é 07, né? 011, 2017. Ela está em análise por uma comissão, né, mas o que poderia ocorrer aqui nesta resolução seria retirar o parágrafo primeiro, porque se o parágrafo primeiro não fizer menção a teto relacionado à bolsa, então, o que vale é o que está na resolução 011, porque a 011, ela trata da relação com as fundações de apoio. E essas bolsas, né, no inciso 11 da lei 12.772, 2012, ela faz referência às bolsas que são recebidas via fundação de apoio. Então, a normatização disso na resolução 011 caberia de forma melhor do que aqui nessa resolução. E a própria lei que trata das fundações de apoio, né, ela traz essa informação de que caberá os critérios à IFE. Então, o critério, ele pode ser diferenciado, especificado da forma que está na 011. Perfeito. Eu gostei do raciocínio da professora Adma e parabenizo ao professor Antônio por ter chamado atenção para isso. Agora, eu percebi que o professor Jorge também está inscrito, né, então, eu vou passar a palavra a ele para ver se ele tem alguma contribuição nesse sentido também. Não, era, é só porque eu não acompanhei muito bem assim o raciocínio do professor Antônio, eu vi a resolução 011, na hora que eu estava falando, estava lendo também, mas no caso, a gente não está fixando, não é um limite máximo? a resolução 011, ela diz que esse limite, né, acima do que a... acima, né, dessa bolsa, né, 1A do CNP, que isso ficaria, então, a cargo do conselho diretor do centro. Mas a gente está falando de limite máximo, não de limite... Não, Jorge, é porque, conselheiro Jorge, no parágrafo primeiro aqui, ou que está em negrito, marcado, ele fala do valor da... o teto da bolsa sozinho, independente das outras coisas que possam ser percebidas, né, dos outros trabalhos. Então, esses critérios poderiam ficar na 011 e também podem, né, ser julgados e a gente deixaria nessa resolução aqui somente o somatório para o teto máximo. Ah, tá, entendi. Só somatório. Ah, tá, perfeito. Se o docente só exerce a atividade com colaboração com a fundação de apoio, a percepção da bolsa dele pode ser analisada pelo conselho diretor, ele não pode atingir o teto. Isso. Agora, se ele exerce outras atividades com percepção de retribuição pecuniária, também tem que ficar atento, essa bolsa teria que ter um valor menor para, ao somar com a retribuição pecuniária de qualquer outra atividade, não atingir o teto máximo do funcionalismo público. Ah, entendi. É fácil que a gente consegue possibilitar uma flutuação no valor sem deixar que isso ultrapasse o teto máximo do funcionalismo público. Ah, perfeito. Aí ficaria definido lá pela resolução 011, essas questões. Ah, perfeito. Entendi, entendi. E a gente retiraria o parágrafo primeiro aqui. Perfeito, perfeito. Entendi agora. Que a ideia é que o parágrafo primeiro ele está sendo repetitivo, né, porque ele está tratando de algo que já foi estabelecido lá na resolução 11, que é em relação ao valor individual, né, da bolsa. Então, a gente não precisaria tratar novamente disso aqui, faria somente a regulamentação relacionada ao teto, né, ao somatório. Então, acho que também acho bem coerente a exclusão do parágrafo primeiro. Então, no fim, a gente está ficando aí sem os dois primeiros parágrafos, né, se chegarmos a um consenso. Professor Antônio, quer contribuir? Ainda acho que ficaram com a mão levantada o professor Jorge e o professor Antônio. Não? Ah, então, pronto. Então, era isso. Eu agradeço muito pela contribuição. Professor Antônio, eu acho que foi muito bem lembrado. A gente não vai sobrepor, né, o que já está na outra resolução. manteríamos, então, apenas o parágrafo terceiro e o parágrafo quarto, professor Adma, como que ficou? O parágrafo terceiro tem os dois incisos, né, ele passaria a ser o parágrafo primeiro e o parágrafo quarto, o controle dos limites previstos será realizado pela direção, sendo assegurada a publicidade, certo. Bom, eu acredito que nós conseguimos evoluir bastante aqui em relação a esse artigo, estamos aí com a nossa relatora em consenso, né, com essas, com esses questionamentos, né, que fizemos, com essas alterações, eu creio também que os conselheiros estejam satisfeitos, eu vou apenas pedir àqueles que tenham alguma objeção à alteração da forma como o está que se manifestem, caso contrário, eu vou considerar que, por consenso, nós podemos seguir adiante. Perfeito, então. Bom, nós tínhamos, então, analisado até esse artigo, né, o artigo terceiro, correspondente ao item F do parecer, e eu acho que, assim, a gente poderia, todos tiveram oportunidade de ler, né, acho que a gente poderia fazer da seguinte forma, a partir de agora, eu solicitaria aos conselheiros que apontassem as suas, os seus questionamentos, é claro, vamos tentar fazer em ordem, mas eu solicitaria que os conselheiros apontassem em qual dos próximos itens ainda tem apontamentos para que a gente já possa agilizar um pouco mais aí a análise. Então, não sei se a partir agora do item G, né, se vocês têm algum questionamento, eu peço que se manifestem, podem, se for lá no final, podem falar também, eu vou organizando aqui para a gente organizar as falas, certo? vou dar um tempinho para vocês, eu tenho uma questão que é relacionada ao item, deixa eu procurar aqui, sim, ao item U, se não me engano, que é lá no final, já referente ao artigo 14, no artigo 14, a redação dele está da seguinte forma, né, no prazo máximo de 30 dias do final da atividade, o docente deverá enviar relatório das atividades envolvidas, incluindo a prestação de contas, no caso de atividade remunerada, e aí eu fiquei com uma dúvida, conselheira Ágil, em relação à forma como seria essa prestação de contas, eu fiquei pensando, tentando me colocar na posição de diretor, quanto na posição de proponente também, para tentar entender, assim, como que isso seria viabilizado, eu fiquei pensando, seria essa prestação de contas por parte do docente que realizou a atividade, né, seria uma declaração, informando que recebeu determinado valor que havia sido fixado inicialmente para aquela atividade, é nesse sentido? Eu entendo que aqui a gente está trabalhando com o princípio da boa-fé, né, então, quando houve a solicitação, né, da autorização, naquela, naquele formulário que nós temos a proposta aqui, já há um indicativo de valores a serem percebidos, né, então, ao final, no relatório, eu não vejo a necessidade de prestação de contas com extratos bancários, essas questões, caberia uma declaração no próprio formulário, né, no próprio relatório do recebimento, né, foi executado a atividade em tantos meses tendo recebido o valor X, né, não vejo necessidade de prestação de contas com extratos bancários. Entendi, é, poderia, inclusive, a gente poderia questionar, tem que entregar a declaração do imposto de renda no ano seguinte para comprovar alguma coisa, pode ser gerado um questionamento nesse sentido, né, e aí pode, esse termo prestação de contas, eu acho que pode suscitar uma série de dúvidas, uma série de questionamentos, talvez, se a gente substituísse esse termo por incluindo declaração dos valores percebidos, né, alguma coisa assim, talvez isso ficasse um pouco mais, mais claro, né, o que que se quer nesse artigo 14. eu, pelo menos, eu entendi que talvez seja mais, mais explicativo até se for dessa maneira, senão pode até gerar algum alvoroço, alguma preocupação, o diretor pode dizer, não, mas não é minha responsabilidade, isso é com a Receita Federal, né, esse tipo de situação, então eu pensei, talvez, numa redação um pouquinho diferente, não sei se os conselheiros têm alguma contribuição, ou se acham que tem que ser mesmo uma prestação de contas mais, vamos dizer assim, mais robusta com todos esses itens, extrato bancário, enfim, né, eu creio que é importante também a gente ouvir a todos aí, para ver se tem alguém que tem uma visão diferente, né, então peço ajuda aí a essa minha dúvida. Ok, é, professor Adma, eu creio que seja, professor Jairo, por favor, quanto diretor aí, eu acho que é bom falar disso, professor, exatamente, só dizer que eu estou de acordo com a proposição, eu acho que, sem dúvida alguma, diretor como chefe imediata, ele tem que ter acesso a esse relatório, entretanto, não é função do diretor analisar as contas, eu acho que não, não cabe fazer esse tipo de detalhamento, mas acho importante, sim, deixar a redação como foi proposto nesse momento, dar uma declaração, porque aí é um, né, o professor como servidor público na declaração, a gente entende que tem a boa fé como o conselheiro Adma colocou, e aí caso haja algum tipo de incoerência, enquanto o Brasil temos outros, outros órgãos e institutos que vão fazer essa avaliação, eu acho que não cabe ao diretor especificamente essa avaliação dos valores, especificamente. Perfeito, cabe ao docente essa responsabilidade enquanto servidor, né, de prestar informações adequadas e corretas, né, então, eu creio que que assim estaria bem, bem explicado, né, e depois, obviamente, se houver qualquer problema, a Receita Federal tem os seus mecanismos aí para verificar, né, então, eu creio que seja, senão a gente vai deixar o diretor com uma responsabilidade muito grande, que eu creio que não seja dele. Bom, então, essa minha proposição, né, discutida aqui, já, a professora Admar já incluiu, né, ali como uma modificação, eu peço que vocês, então, analisem, né, ficaria no artigo 14, em vez de prestação de contas, ficaria declaração dos valores percebidos, então, no prazo máximo de 30 dias do final da atividade, o docente deverá enviar relatório das atividades desenvolvidas, incluindo declaração dos valores percebidos, no caso de atividade remunerada. Todos concordam com a redação? estamos em consenso? Podemos seguir adiante? Eu vou só fazer uma correção aqui, conselheiro Luiz, porque eu fiz a modificação no original, tá? Ah, sim. Então, a modificação que vale, a modificação que está no artigo 14, que vigora com a seguinte redação, essa. Então, essa, acima, eu vou desfazer, porque essa é, de fato, a redação... Ah, do seu parecer. Não, é a redação original da proposta enviada à câmara, né? Pela projeção. Tá. Entendi. Perfeito. Ótimo. Bom, da minha parte, eu tinha essa observação, também em relação ao artigo 16, eu tinha uma dúvida, mas eu acho que era só em relação à redação mesmo que eu consegui entender depois, acho que não tem necessidade de nem desternar aqui, eu entendi. O artigo 19, então, ficaria fora, né? Eu acho que da minha parte está bem, assim, estou bem satisfeito com as proposições da conselheira, né? E com essas alterações, esses destaques que nós discutimos até o momento. Então, eu vou deixar aberto para vocês, se tiverem mais contribuições, para que façam, né? Estamos chegando aqui já nos últimos artigos, talvez tenha ficado alguma coisa anterior. O professor Pablo se inscreveu, até agradeço, professor Pablo, pela presença, né? Eu lembro de o professor Pablo ter relatado que tinha um compromisso hoje, né? E nós não conseguimos achar uma data mais adequada, tivemos que marcar para hoje, e, felizmente, estamos contando aqui com a sua presença. Obrigado. Eu te agradeço, Luiz. Eu te agradeço, até a semana passada eu não tinha essa perspectiva de estar aqui, mas houve uma mudança de planos de agendamento, foi possível. Eu tenho uma dúvida em relação ao tópico, cadê? O artigo 9. Fica, artigo 9, fica vedada a participação de docentes em regime de dedicação exclusiva em atividade de ensino habituais, junto a outras instituições de ensino superior, na ausência de convênios, contratos, acordos e instrumentos legais firmados, especialmente para esse fim. Isso me deixa com rões dúvidas, uma delas é o que exatamente está sendo pensado como atividade de ensino habituais. Pode parecer até que se quer uma definição óbvia, mas não é tão óbvia. A gente sempre pensa, por exemplo, na graduação, na pós-graduação, a gente sabe que muitas universidades, professores de pós-graduação, ministram cursos em outros, cursos fora da universidade, a convite, ou fazem parte de outro programa de pós-graduação. Então, isso me deixa um pouco confuso. E é uma prática muito comum, na verdade. Professor Pablo, a resolução, senhor Antônio, por favor, o número da resolução, eu esqueço. A resolução trata das, não, não é essa, não. Não, é outra. Se trata da avaliação de desempenho, da progressão e promoção funcional, ela coloca que atividades de ensino, né, desempenhadas em outras instituições, elas precisam ser autorizadas. Então, esse, esse artigo, ela traz a questão, apesar de ser um artigo que está vedando, ele veda aquela condição de que não existe nenhum tipo de parceria, né, entre as instituições. Cabe tanto para a graduação quanto para a pós-graduação, né, então, aí, é uma coisa que a gente pode ir pensando, né, quando a gente fala convênio, contrato, acordos ou instrumentos legais, a gente tem uma diversidade de dispositivos documentais, né, que permitem isso. então, um convênio é algo maior. Quando a gente fala de um instrumento legal, pode ser um documento, né, de autorização, e aí, conselheiro Luiz, conselheiro Antônio, né, podem trazer, se essa minha perspectiva, ela é, de fato, é cabível, mas eu entendo que um instrumento legal pode ser uma solicitação da outra instituição como interesse de participação daquele docente e uma autorização da chefia imediata, né, então, existe um documento institucional que possibilita essa, essa parceria, né, de forma que o, a chefia imediata do servidor tem ciência, o seu conselho diretor vai ter ciência também, porque depois ele relata isso no conselho, está previsto na resolução, né, então, os níveis de instrumentos legais dependem também do que que se espera, né, de uma cooperação técnica, de contrapartida, então, existem vários tipos de dispositivos legais que poderiam ser contemplados. Esse é o meu ponto de vista, né, aí, conselheiro Luiz, que lida mais com os convênios e os contratos, né, se isso, dessa forma, também é cabível, né? Não, eu acho que, dessa forma, professor Adma, com essa redação, contempla, inclusive, essas autorizações, né, que podem ser feitas dentro da própria instituição, inclusive, assim, no caso de uma palestra, por exemplo, né, que o docente, ele vai a outra instituição, vai, vai colaborar ali de maneira rápida, vai dar uma palestra, vai retornar e vai receber até por isso, por exemplo, né, não necessariamente é preciso ter um acordo de cooperação, que seria, talvez, um instrumento bem, bem robusto, né, que nós temos por determinadas atividades, não caberia, porque o acordo de cooperação, ele prevê uma cooperação mútua, né, e aí não seria o caso, então, já, né, convênio, possivelmente, também não seria o caso, então, o que não deve, eu acho, deixar de existir, é essa comunicação, né, eu acho que a universidade, né, ela precisa saber se há essa, essa atuação junto a outra instituição, enfim, e aí isso vai ser formalizado, então, o instrumento, são vários instrumentos, né, eu mesmo tenho bastante dificuldade para, para definir os instrumentos, a gente tem que estudar muito cada caso para definir qual é o instrumento mais adequado, né, a professora Leriane, por exemplo, ela já tem uma, um olhar mais, mais rápido sobre isso, né, então, ela, inclusive, quando chegam as situações na Proplan, ela consegue direcionar já de forma mais rápida, mas é no sentido, ali, não é uma vedação, né, é mais no sentido de dizer assim, é o que eu estou vendo, né, estou entendendo, é no sentido de dizer, olha, pode, né, desde que tenha algo que dê respaldo para isso, para que não haja, depois, algum questionamento, né, então, eu acho que esse instrumento legal com certeza ele pode ser algo interno da instituição, não necessariamente, né, um acordo de cooperação que envolva as partes, mas sim uma solicitação, uma autorização interna. Projeto? Só uma parte, a nova redação desse artigo, ele traz a diversidade dos instrumentos que podem ser utilizados, viu, Conselheiro Pabllo? Porque antes, na redação original, era só na ausência de convênio, né, então, só era dada a possibilidade se tivesse um convênio, mas a gente entende que nem tudo precisa ser via convênio, né, pensando na pós-graduação, a própria progressão funcional do docente, né, para o reconhecimento dessa atividade a ser, que é desenvolvida, e entendendo também que nós estamos numa universidade que ainda está em processo de consolidação, né, que nem todos os docentes existem áreas de pós-graduação na universidade, né, isso é importante, então, ali tem o escopo, ele ampliou em termos de instrumentos que podem ser utilizados. O que eu não considero que poderia, né, deveria ocorrer é não ter essa, essa ciência, né, esse estabelecimento em termos de um documento da outra instituição, e o documento dessa instituição, né, dando a possibilidade. Sou eu, professor Pablo? Não, só para, só para finalizar, eu agradeço o esclarecimento, minha pergunta nasceu, a inquietação, na verdade, nasceu, de que ao longo desses anos eu já vi, por exemplo, o diretor vetar a participação de docentes em outros programas de pós. É um entendimento que mudou mais recentemente. No caso do Centro das Humanidades, a gente está colocando isso, o centro é notificado, com a documentação da outra instituição, e a gente, como duas, encaminha para o conselho diretor, o conselho diretor aprova, a gente notifica as projeitos, projeitos de gestão de pessoas e a de pesquisa. Aí eu, minha dúvida era, mas da Admajia respondeu, se esses instrumentos legais, se esse procedimento pode ser enquadrado nessa definição de instrumentos legais firmados. É isso que, mas eu creio que, pela fala agora, eu acho que sim. É, assim, a gente, eu interpreto dessa maneira, que sim, né, não sei se pode gerar algum questionamento, se o professor Pablo, se isso chamou a atenção do professor Pablo, pode ser que gere questionamentos, mas eu acredito que, com essa redação, a gente englobaria, assim, esse tipo de situação, eu acredito que não haveria problema. como atividades de ensino habituais, aí eu acho que estão sendo citadas aqui atividades com, que envolvem a aula mesmo, né, horas-aula de trabalho e tal, não, não, aquela parte de conferências, palestras, que são atos bem mais pontuais, eu acho que não, nem estariam aqui nessa, né, englobados aqui nesse termo atividades de ensino habituais, seria esse tipo mesmo de participação. eu vou pedir outra parte, porque talvez o conselheiro Pablo esteja se referindo ao credenciamento em outros programas de pós-graduação que não necessariamente vão ser habituais, né, ou seja por colaboração, ou seja como membro permanente do programa, essa não é uma atividade, não é uma atividade esporádica, ela é uma atividade habitual, né, então, no caso desse tipo de atividade habitual, há necessidade, né, de firmar algum tipo de instrumento legal, né, porque aí ela foge do escopo ali da atividade esporádica, então, a atividade esporádica, ela pode ser só um convite para um módulo, né, digamos assim, plataforma freio, um módulo, né, mas dentro desse contexto dos programas de pós-graduação, que é permanente, né, então, há necessidade. Aí, pode vir, a gente pode pensar, se aqui caberia uma orientação da Proreitoria de Gestão de Pessoas, né, quanto a que tipo de instrumento a ser utilizado para cada tipo de ação, né, então, se caberia ficar isso na resolução, ou, depois, em contato com a própria Proreitoria, é qual seria a orientação melhor. Então, vejam o que é que vocês, se a gente já resguarda que aqui vai ter uma orientação quanto a qual tipo de instrumento a ser utilizado para o tipo de ação a ser desenvolvida. Certo, professor Adma, eu vou passar a palavra para o professor Jair, que ele pode ter alguma contribuição nesse sentido, e depois eu retomo essa, essa sua sugestão. Obrigado, professor Luiz. Eu também fiquei com a mesma dúvida que o conselheiro Pablo a respeito desse artigo, eu ia também fazer menção a ele, e aí, eu com as funções mas eu fico na dúvida se esse instrumento legal, eu entendi que a ideia é que ele desse de fato uma abrangência, mas ao mesmo tempo pode gerar dúvidas lá na frente, né, de quem vai avaliar essa resolução. Então, eu realmente estou na dúvida especificamente em relação ao caso da pós-graduação como mencionado, porque o que é de praxe hoje, aqui no centro fizemos assim como o professor Pablo comentou, há uma, né, quando a participação de pós-graduação, seja como permanente, principalmente, ou temporário, há uma solicitação, avaliação do conselho diretor e uma autorização. Não sei se isso se enquadra como instrumento legal ou se lá na frente isso vai ser avaliado como instrumento legal. Então, realmente, eu fico receioso da, da, do entendimento posterior dessa, dessa análise e especificamente em relação ao tema, eu pergunto se em vez de ensino habitual, ensino regular, não ficaria mais, mais bem, bem descrito para o que se pretende em relação a isso? ensino habitual, eu fico, eu fiquei bem confuso. Entendi. Agradeço ao professor Jorge, ao professor Jairo, pela observação, acho que soma, né, a observação do professor Pablo, e questiono, então, a professora Adma se ela verifica essa sugestão de substituição de ensino habitual por ensino regular, né, atividades de ensino regular, e se isso teria algum, alguma implicação em relação ao contexto aqui da resolução, e se esse termo também não estava já previsto em algum, alguma legislação específica, né, se tem lembrança dessa, da existência desse termo? Não, não em legislação, ela estava no texto original, né, da proposição. O habitual aqui, eu entendo como o contraponto do esporádico, né, mas o habitual não no sentido de que é regular todo semestre, porque, no geral, o docente não vai fazer isso, é muito mais uma questão modular, né, então oferece um módulo, depois, três meses depois um outro módulo, dois meses depois um outro módulo, então, é mais o habitual nesse sentido, né, de que ele vem com uma roupagem esporádica, mas ela acontece com uma certa frequência, né, eu não veria, assim, muito, com bons olhos, o regular, né, porque o regular ele é o semestre todo, depois o outro semestre todo, né, mas também, no caso dos programas de pós-graduação, talvez a gente pudesse fazer uma diferenciação entre graduação e pós-graduação, o que é que vocês acham? o que eu estou percebendo é o seguinte, o que eu estou percebendo é o seguinte, nós não temos uma regulamentação hoje interna, né, para, ou um procedimento interno para esse tipo de situação, o docente, ele quer colaborar em um outro programa de, em um programa de pós-graduação de outra instituição, e aí ele vai comunicar ao diretor do centro, e aí o centro tem tomado as providências conforme o professor Pablo, o professor Jair colocaram, então eu não sei se esse é um procedimento já instituído, ou se isso tem sido tomado em consenso pelos diretores junto à Progep, né, então eu acho que a gente talvez não tenha aí um procedimento padrão para essa, para essa atividade, se a gente já tem, eu creio que basta apenas a gente citar isso, né, então eu vou pedir a colaboração até aí do professor Pablo, está com a mão levantada, e o, acho que o professor Jair também, né, pediu a palavra, vou passar aqui para o professor Pablo, então, primeiramente, para ver se eles têm alguma contribuição em relação a isso, porque talvez o que falta seja só a gente citar aí que existe um procedimento padrão para, no caso de atividade de pós-graduação. É esse o problema, Luiz, não é um procedimento padrão ainda, a coisa foi muito, pela intuição, digamos assim, e isso é perigoso porque pode ser personalizado, ele acaba dependendo às vezes muito de quem, de quem está à frente de determinado cargo, não, e isso é, temerário, como já foi em outro momento, e aí, talvez definir essa questão da pós-graduação com mais clareza, evite para que instrumentos legais podem ser impedidos até como instrumentos legais externos ao universidade, quando, na verdade, isso pode ser simplesmente resolvido com encaminhamento para o conselho diretor e uma aprovação ali, porque é muito complicado você, às vezes, limitar o, essa questão da circulação da informação e da pesquisa, e a gente não pode correr esse risco. Então, assim, não tem, isso não está claro, tanto que, há algum tempo atrás eu conversei com o Cláudio, como fazia, e a gente chegou nesse entendimento, olha, envia para o conselho na falta de um, de uma definição mais clara, e a partir do conselho notifica as projeitorias competentes para deixar essa informação guardada lá, mas não tem mais clareza do que isso. E aí, a minha preocupação é essa, nesse sentido. Entendi. Perfeito, professor Pablo. Eu tinha verificado aqui uma solicitação do professor Jário pedindo a palavra, mas eu acho que foi um engano meu, né, professor Jário? Isso, foi anterior. Ah, perfeito. Bom, eu creio, então, que seria importante aqui, já que não há, né, um procedimento definido, e também eu acho que não cabe aqui na resolução a gente esmiuçar esse tema, né, talvez fazer apenas uma menção, a necessidade de que isso seja estabelecido, e aí eu acho que pelo órgão de gestão de pessoas da universidade, né, eu acho que, que seria mais ou menos como a professora Adma comentou na sua sugestão, que deverá seguir um procedimento definido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas, seria isso, professora Adma, sua sugestão? Essa foi a primeira sugestão, né, que poderia vir uma solicitação posterior. Eu terminei fazendo um ajuste aqui, para incluir um parágrafo primeiro, especificando essas questões dos programas de pós-graduação. Vejam se isso, mas aí a gente precisaria reconhecer aqui qual é o tipo de instrumento, né, porque aí isso já ficaria na resolução. Se a gente considerar que, nesse momento, não tem a condição de estabelecer qual é o tipo de instrumento, então a gente deixaria como orientação do órgão de gestão de pessoas. É. Eu creio que deveria ser um requerimento, né, mas ainda estou achando mais interessante a gente deixar isso como uma atribuição para o órgão de gestão de pessoas. Eu fiz uma medicação no início do parágrafo, do fica vedado, né, porque o fica vedado é uma negativa, né, não pode realizar. Então, ficaria assim, a participação dos docentes em regime de dedicação exclusiva, em atividades de ensino, junto a outras instituições de ensino superior, só poderá ocorrer mediante a constituição de convênios, contratos, acordos ou instrumentos legais firmados especificamente para esse fim sobre orientação do órgão de gestão de pessoas. Poderia ser alguma coisa nesse sentido? Vejo se cabe. Professor Antônio, por favor. ou do órgão de pós-graduação em pesquisa. Certo, eu vou passar a palavra para o professor Antônio, então, enquanto a gente vai construindo aí essa, essa ideia. Só para eu entender um pouco aqui, professor Luiz, o professor Antônio vai estar fazendo já uma proposta de redação, isso, né? Isso. Ah, isso, aí ela deixou destacar, ficou mais fácil para dizer. É que quando a gente pega o regulamento de ensino de pós-graduação no artigo 56, né? 56, parágrafo terceiro. Aí ele fala, só que lá é específico para quem está em programa de pós-graduação, não sei se atenderia a preocupação do professor Fábio, né? Porque lá o parágrafo terceiro fala assim, o docente permanente credenciado em programa de pós-graduação da UFOB poderá ser credenciado em programa de pós-graduação de outra instituição, né? Após a aprovação pelo conselho diretor de sua unidade acadêmica, consciência da pró-reitoria responsável pela gestão de ensino de pós-graduação. Aí eu não sei se está contemplando um pouco a dúvida do professor Pablo. Nesse caso, então, o docente da UFOB que quiser participar de um programa externo, ele precisa estar vinculado a algum programa da UFOB? Aqui fez essa menção, né? O que está vinculado a um programa de pós-graduação da UFOB poderá se vincular ou se credenciar a outro programa, né? A outro programa de pós-graduação de outro aí. E para isso, só precisa da aprovação do conselho diretor. Eu acredito, né, até que esse termo que está posto, né, porque, assim, na verdade, foi bem específico, em convênio, contrato, acordos ou outro instrumento. Esse outro instrumento, aí, eu estou imaginando que seria uma interpretação análoga a essa que está no regulamento de ensino de pós-graduação. E é uma aprovação do conselho diretor. E dando ciência à proreitoria de pós-graduação, no caso, né? É porque aqui agora se trata, está envolvendo outra questão, né, professora Adma, que é a questão do... Mas, se bem que aqui não seria é para a parte de ensino, né? Mas, lá também, lá também não diz que o professor não vai ser... É mais amplo do que a pós-graduação, né? A gente foi para o concreto, mas ele é mais amplo, porque ele é para a atividade de ensino, né? Pode ser graduação, pode ser pós-graduação, pode ser curso de extensão, né? Então, ele entra ali num escopo maior, né? A gente poderia, se for fragmentar nos três tipos, então, a gente poderia remeter ao regulamento de ensino de pós-graduação. Mas, não sendo assim, eu acho que poderia permanecer mais amplo, né? E aí, isso daqui, quem for para a pós-graduação, busca o amparo no regulamento de pós-graduação. Eu também acho que deveria ficar mais amplo. Assim, a minha preocupação ficou agora com relação a outra, ao regulamento de pós-graduação, mas aí não cabe a gente discutir, é que se a gente, por exemplo, um docente de uma determinada área que não é contemplado na universidade pela existência de um programa de pós-graduação em que ele possa atuar, ele vai ficar imediato, vai ficar automaticamente impedido de participar de um programa de pós em outro instituto. Isso, pelo que eu entendi da redação do professor Antônio Leandro, isso me preocupou agora, né? Mas isso está lá num outro regulamento, que não, né, um outro instrumento aí que não nos cabe agora discutir. Mas, então, essa parte da atuação em programas de pós-graduação, de maneira mais específica, ela está regulamentada já, digamos assim, né? Então, não precisaríamos tratar especificamente disso aqui, eu acho que aqui a gente vai ter que tratar de maneira geral mesmo, né? Acredito que seja isso. A menos que alguém ache que precisamos especificar, aí eu peço que se manifeste nesse sentido, porque aí a gente define se vai especificar os tipos de atividade ou se a gente vai fazer de forma geral. Eu creio que aqui seja melhor deixar de forma geral. Eu tenho uma dúvida, se é o órgão de gestão de pessoas. Isso, aí já é isso. Aí seria agora para a gente discutir, porque pode ser a própria PGP também, né? Como está posto lá no regulamento de ensino e graduação. Pode falar, professor Pablo. Normalmente é encaminhado para a própria PGP. A minha preocupação só ficou agora, assim, na questão dos acordos, acordos ou instrumentos legais. Aí, talvez fosse também bom chamar a atenção para os instrumentos institucionais da própria universidade. a minha preocupação é chamar instrumento legal e ser algo só externo. Enquanto já tem esse regulamento que está ali. Entende? Certo. Talvez o termo, né, pudesse ser um pouquinho mais abrangente, assim, para permitir essa interpretação, né? Pode ser um I.O., Pablo. Um I.O., que... Ao longo da redação, a gente vem utilizando instrumentos legais, né? O instrumento legal no sentido de que há uma assinatura de ambas as partes, né? Certo. Eu diria dessa forma. Ou instrumentos legais e ou instrumentos institucionais. Firmados especificamente para esse fim. Regulamentos institucionais. Será que seriam regulamentos? Porque, na verdade, é um instrumento que vai gerir, tipo um convênio, né? Então, acho que não seria um regulamento. É o que ele foi firmado, firmado especificamente para esse fim. contrato. É, a gente poderia colocar que é com base nos regulamentos institucionais, mas pode ser que nem tudo o nosso regulamento ampara. Então, acho que sob orientação de um determinado órgão fica melhor. porque pode fazer uma consulta formal, o órgão responde também formalmente, né? E aí você tem um documento institucional que ampara para a tomada da decisão. Certo. É, eu vou passar a palavra ao professor Jorge. Vamos ver a contribuição do professor Jorge. Eu fiquei na dúvida sobre essa questão da orientação do órgão de gestão de pessoas porque a lei 12 mil deixa eu ver ela aqui a 12.772 se eu não me engano Sim. Isso. Que trata da carreira parece que ela dá essa atribuição à CPPD. Aí sim, se eu tiver enganado se eu não tiver enganado porque ele diz assim o artigo 26 no parágrafo primeiro caberá a CPPD caberá prestar assessoramento ao colegiado competente ou dirigente máximo da instituição de ensino para a formulação e acompanhamento da execução da política de pessoal docente no que diz respeito a, né? Aí tem que ser liberação de professores para programas de cooperação em outras instituições universitárias ou não. Aí assim, eu não sei se essa assessoria ela está na elaboração da política ou ela está também na própria execução. É, ele diz assim acompanhamento da execução da política, acredito que seja, né? Não sei se seria a CPPD ou o próprio órgão de gestão. É, porque eu acho que a CPPD ela está lá na ponta já, né? Como alguém, como um órgão que está dando apoio, né? Ao, na análise, né? Desses pedidos, enfim. Mas é, mas cabe, na verdade, ao conselho diretor avaliar, decidir, Eu acho que a CPPD é mais no sentido ali da verificação, né? Da documentação, da ciência, né? A análise, se as condições que aquele docente, de trabalho daquele docente, o cargo dele, condiz com aquilo que ele está propondo, né? Eu acho que ela presta esse apoio, mas já é mais na questão da execução, entendo assim. Na versão original da proposta da resolução, a CPPD estava contemplada como o órgão que iria autorizar as atividades. E aí, a CPPD não é um órgão executivo de autorização dessas atividades. Ela é um órgão que faz a análise dos processos, verifica se a solicitação, a documentação, a instrução do processo está feita de forma correta para dar o amparo ao docente naquilo que lhe é de direito, né? Porque, às vezes, a gente recebe, já fui da CPPD, né? Recebe na CPPD indeferimentos que o docente poderia ter recebido o deferimento, né? Caberia o quê? Novos documentos ali naquele processo que comprovassem aquilo que estava sendo solicitado. Mas, também, no contrário, né? Situações em que o deferimento é dado, mas não cabe, né? Pela conjuntura que está na instrução do processo. Então, a CPPD, ela faz essa análise para resguardar o próprio docente no processo no qual ele está pleiteando alguma ação, né? Independente se é um afastamento, se é uma progressão, né? Se é um outro tipo de pedido. Perfeito, professor Adelman. É isso mesmo. Professora, acho que Jairo, né? Professor Jairo. Obrigado. Não só corroborar, eu concordo que a CPPD é um assessor importante, necessário, mas ele não é um órgão executor, né? De tomada de decisão nesse sentido. e, inclusive, eu corroboro com o parecer da conselheira em que retira essa atribuição da CPPD que estava originalmente prevista, né? Um dos artigos aí eu só corroboro e reafirmo esse entendimento. E aí, eu aproveito e peço licença, presidente, demais conselheiros, vou precisar representar o campus em uma outra atividade, aí eu peço licença da reunião e o professor Paulo, o vice-diretor do centro, participará a partir desse momento representando o campus na reunião. Tá bom? Obrigado. Ok, professor Jairo, obrigado pela contribuição e desejo aí uma boa reunião, né? E agradeço, saúdo aí o professor Paulo pela participação também. Agora vou passar a palavra, se não me engano, ao professor Antônio, né? E o professor Paulo também está inscrito. Professor Antônio, por favor. Oi, professor Luiz. Assim, não é só fazendo um paralelo, por exemplo, com o que está no regulamento de ensino de pós-graduação, né? Então, lá, então, como é que a gente, qual exercício a gente pode fazer, né? Então, no regulamento de ensino de pós-graduação, ele traçou, né, o que deve, qual é o caminho que deve ser seguido, por exemplo, para o professor que já está dentro de um programa de pós-graduação. Então, eu imagino assim, né, que, como todo docente, ele está vinculado à unidade, ou seja, vinculado a um centro, né? Então, é esse, esses instrumentos legais que apresentam e poderiam, né, ser, inclusive, uma aprovação do conselho diretor, uma aprovação do próprio diretor, né, dependendo da situação, se é uma situação mais, talvez, que não exigisse, né, que fosse para dentro do conselho. Porque, se não, a gente vai, lá dentro do regulamento de ensino de pós-graduação tem um caminho e aqui a gente pode dar outro caminho, né? Eu vejo que, assim, todo, todo docente, ele está agotado, né, na unidade, e aí acaba que lá é quem pode tomar a decisão, né, sobre esse instrumento, essa autorização. E aí, eu acredito que essa autorização, ela vai partir de dentro do conselho diretor, e eu acho até que pode ficar uma redação muito parecida, né? Mas, eu não vejo que deveria definir quem vai fazer, se é o conselho diretor ou se é o diretor. Aí, eu acho que fica para a unidade tomar a decisão lá, né, na situação. O que não pode é não ter essa, essa deliberação lá no âmbito do centro. Então, essa é a minha visão, né? Eu vejo que até também fica até coerente com o que está lá no regulamento de ensino de pós-graduação, como que se dá o procedimento para quem está dentro e já tem um problema de pós-graduação. Ok, professor Antônio. Professor Pablo? Não, também é, assim, é corroborar com o que foi dito por Adma, Jairo e Antônio. Eu acho que foi um melhor entendimento, se for pegar o que foi dito até agora. De fato, colocar isso sob orientação da CPPD, que é um órgão consultivo, não deliberativo, além de sobrecarregar a CPPD, que já é bastante intenso de trabalho, eu também servi lá três anos, eu acho que é necessário. E aí, o melhor entendimento de colocar para o centro, para o conselho diretor, como já está, já orienta ali na resolução de pós, pode ser o melhor entendimento para chegar a uma, para definir a questão. mas, sem dúvida nenhuma, assim, agora o parágrafo já ficou muito mais claro. Tirar a palavra vedado e ter um entendimento mais claro disso, já transformou isso. Isso poderia ter sido uma armadilha bastante complicada, adiante, mas agora realmente já avançamos. Mas se a gente colocar o CPPD, a gente vai voltar para a estaca zero, a gente vai criar um problema aí desnecessário nesse momento. Perfeito, perfeito. Professora Aradio. Eu fiz uma alteração aqui, ao invés de sobreorientação do órgão de gestão de pessoas, porque fiquei pensando nos, no ensino de graduação, no ensino de pós-graduação, na pós-graduação já tem previsão no regulamento, na graduação não tem, então, acrescentei aqui. deixei os instrumentos legais firmados especificamente para esses fins ou autorizações dos órgãos deliberativos cabíveis. Então, qual é o órgão deliberativo cabível? Lá, na resolução 01-2017, conselheiro Antônio, se tiver com ela aberta aí, eu tenho a ligeira impressão de que é o conselho universitário, mas só só para a gente ter certeza, né? Eu pensei no seguinte, talvez, para a gente não entrar muito em detalhes, acho que a gente poderia dizer conforme regulamento específico, porque a gente já tem um regulamento específico ali relacionado a pós, né? A gente já tem lá. Mas não tem para a participação em atividades de graduação. Isso, então a gente poderia criar depois num outro, né, instrumento, que não fosse aqui nessa resolução, né? Eu acho que a gente, daí a gente já provoca, inclusive, será que não seria um caminho? Conselheiro Luiz, se o senhor permite uma parte, eu concordo com, com, assim, com o considerado de muita colabrante, e eu acho que da forma que está, não, não afasta, inclusive, né, fica coerente com o que está lá, no, 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 isso. E não, 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 não daria, porque, assim, se a gente colocar norma específica, vai ter que criar essa norma, específica, e aí aqui está geral, né, e eu acho que aqui não é a ideia de querer normatizar mais coisas, porque a gente já tem, assim, a gente vê que a gente tem várias situações, olha, convênio, contrato, acordo, esses instrumentos firmados especificamente para esse fim, ou uma autorização do conselho, do órgão deliberativo cabível, eu acho que isso aí dá muita, abre bastante, assim, possibilidades. Entendi. A resolução 01, 2017, conselheiro Antônio, ela faz referência ao conselho universitário, né, só que ela é anterior também à questão da criação das câmaras assessoras, né, talvez se ali, ao invés de ficar, autorizações dos órgãos deliberativos cabíveis, fosse autorização dos órgãos deliberativos de lotação do docente, porque aí remeteria ao conselho diretor. O senhor Jorge está dando uma sugestão, eu ia falar órgão deliberativo competente, eu ia sugerir, o senhor Jorge está sugerindo algo parecido, ou por instância competente com delegação. É, porque na verdade a resolução 01 deixa isso também aberto, ao consulho ou por instância competente com delegação. Aí nesse caso caberia a câmara, né? Entendi. Se esse termo já é usado, talvez fosse interessante a gente manter o padrão, né? Instância competente por delegação, é isso, né? Se bem que aí, nesse caso, ele trata especificamente... É, tá uma integração, não sei se é esse que a professora Adma tinha falado. Isso. Ou por instância competente. eu acho que seria conveniente a gente manter um padrão na redação. Vocês se concordam? É que, na verdade, ali, ele só fala em instância competente com delegação, porque ele fala primeiro no consulho, né? Então, neste caso, aprovada pelo consulho ou por alguma instância para quem o consulho delegar, né? Então, eu acho que se a gente não colocar o consulho aí, talvez vai ficar meio vago, né? Porque ali, ali, eu acho que ele está tratando claramente de alguma instância que o consulho delegar, né? Quando fala na resolução 1 de 2017, né? Aprovada pelo consulho ou por instância competente com delegação. Então, nesse caso... Agora, conselheiro Luiz, o regimento, o estatuto eu tenho aqui mais acima, eles trazem a figura do diretor como o responsável pela gestão das pessoas no seu... ... ... Deixa eu só me expressar melhor, então. O que eu quis dizer é que se a gente não colocar o consulho, que eu acho que não cabe justamente por isso que você está colocando, né? O órgão de lotação do docente é o centro, né? Se a gente não colocar o consulho e a frase fica um pouco estranha, talvez fosse melhor manter como o órgão competente, né? E aí, caso haja uma delegação, esse órgão competente vai ter delegado, né? Então, acho que a gente não precisa falar em delegação aí, na verdade. Eu queria sugerir para a gente não acatar a forma como o conselheiro Jorge propôs, porque aí eu acho que ficaria um pouco vago, porque não vamos citar o consulho ali, né? Então, ficaria vago, porque, na verdade, seria o conselho diretor. Então, acho que a instância é competente, o órgão competente. Como a gente tirou o deliberativo, não necessariamente é o conselho diretor. Pode ser a figura administrativa que o diretor. Isso. importante da resolução, o diretor pode dar as autorizações e depois reportar ao conselho diretor. Ele precisa dar ciência ao conselho diretor. Mas aí, aqui, a gente não se compromete, né? Isso deve ser competente, e aí a gente vai ter que recorrer ao regimento, ao estatuto, para poder definir, né? Conselheiro Pabllo? Aqui. A gente tem colocado para o conselho diretor, para não deixar ser uma decisão monocrática, assim. Colocando para o conselho, a gente tem mais legitimidade, digamos assim. Mas, assim, a instância competente já, resolve. Envia para o centro, o centro... Pode ser até uma decisão monocrática, ex-offício e depois metida para a direção. Mas, a gente já evita maiores problemas no futuro. Certo. Professor Antônio? Professor Luiz, assim, eu só estou um pouco preocupado, também, né? Que, assim, a gente tem que cuidar para não... também não sobrepor o instrumento que até que o Jorge colocou, né? Porque, assim, ele fala, fala que a atividade de ensino na educação superior na UFOP, ou em outras IFES, nesse caso, né? Aprovada pelo conselho, por instância, é competente com a delegação. Aí, no caso, né? Alguém já até comentou que, de fato, pode não se dar no pleno do conselho, porque me parece que não seria, mas seria em uma das câmeras. eu sugeriria colocar, ao invés de colocar autorização por instância competente, poderia colocar, né, autorização por órgão, por órgão colegiado competente, porque eu acho que fica, né, fica, fica bem mais dentro do que está, inclusive, no artigo, aí, da resolução 0, de 2017, né? O artigo 10, parágrafo, inciso 1, né? Entendi. No caso, para que ficasse claro que a deliberação, né, essa autorização deveria vir de um órgão colegiado e não de uma decisão monocrática, é isso? É, é porque isso aí eu estou pegando com base na resolução que está vigente, né? E aí, se a gente colocar diferente do que está, porque lá fala, deixa bem claro que, nesse caso, em outras IFES, será pelo consumo ou por instância colegiado competente. E aí, se a gente colocar da forma que eu falei, poderia até ser o conselho diretor lá, né, se tiver dada a competência para o conselho diretor, né, que não fica, não vai, não vai tirar, na verdade, vai deixar a coisa equâmica, né, do meu ponto de vista. Entendi, entendi. Não sei se o conselheiro Pablo solicitou novamente, eu não percebi aqui. Não, esqueci a mão, perguida. Perfeito, obrigado, Pablo. Conselheira, a Adma concorda com essa, que essa redação estaria contemplando aí a, a nossa, a nossa necessidade, atenderia? É, a, no próprio corpo do, do Pariser, né, quando a gente fala sobre o CPPD, esse trechinho aqui, ele traz a seguinte informação, né, nesse sentido, lembramos que o regimento geral da UFOP, no artigo 59, inciso 9, atribui ao diretor do centro a competência de decidir sobre matérias relacionadas à gestão de pessoas, portanto, cabendo ao mesmo a competência da autorização, da participação, desenvolvimento da atividade, porém, prestando ciência ao conselho diretor. Então, amparado no regimento geral, esse órgão deliberativo, né, mencionado ali, eu, porque o regimento geral é maior do que a resolução 01-2017, ele já atribui essa ação, né, ao diretor do centro e isso termina essa gestão, do que vai ser feito antes, do que vai ser feito dentro, deliberado dentro do conselho, cabe ao diretor, né, então, do meu ponto de vista, eu entendo que ali é o conselho diretor do órgão de lotação do servidor, mas aí eu acho que a gente pode também, né, pensar se seria como a outra resolução fala que é por delegação, né, como o nosso o nosso regimento é posterior, né, ele é 2018, não é isso, Antônio? Antônio sabe os números todos, gente, por isso que eu toda vez... É isso mesmo. Ele é posterior à resolução 01-2017, então, a gente faria, reportaria ao ao regimento. para ver se o parecer já deixa isso claro, né, porque depois a gente pode ter alguém pedindo interpretação, né, o que é que a Câmara entendeu naquele momento? Se era uma Câmara assessora que deveria julgar ou se o conselho diretor do centro? Entendi. se a gente deixar isso claro, né? Eu acho que a resolução 01-2017, ela tentou ser abrangente com uma situação que ainda não estava regulamentada, né? Então, eu creio que a gente também não pode se prender tanto ali, porque talvez ela é que tenha sido, talvez nela é que tenha se cometido o equívoco, né, porque já há no nosso regimento essa, esse direcionamento, né, em relação à gestão de pessoas, né, para o diretor do centro. O professor Antônio colocou uma observação de que essa atribuição ao diretor do centro é do ponto de vista administrativo, né, mas aí eu queria passar para o professor Antônio para ele explicar um pouquinho melhor. Não, professor Luiz, era só mesmo fazer a observação, né, assim, a professora Adma, ela, ela, ela trouxe, de fato, né, que está lá no artigo 59 do Regimento Geral, que, onde traz as atribuições lá, na verdade, atribuiu competências ao diretor do centro. E aí, lá, essa minha falha na hora, tem como o professor Adma leu aí, né, lá, decidir sobre as matérias, só que é de natureza administrativa, né, relacionadas, por exemplo, à gestão de pessoas e sua responsabilidade. Aí, por que que lá fala que é de natureza administrativa? Então, tudo aqui que for decisão do ponto de vista administrativo, o diretor pode tomar a decisão, né, aí, no mais, cabe ao órgão de gestão de pessoas. Entendi. Certo, bom, vamos lá, juntando todas as observações, julgam que essa redação atende, ou precisamos reformular ainda? A professora Adma também concorda que atenderia, eu vi manifestação aqui do professor Paulo também, acho que não tem nenhuma manifestação contrária, se houver, então, consenso, mantemos o artigo 9 com essa redação nova, né, aqui, já com a, em consenso com a relatora, né, fazemos, fazemos esse destaque, e a redação ficaria, então, artigo 9, a participação de docentes em regime de dedicação exclusiva em atividades de ensino, junto a outras instituições de ensino superior, só poderá ocorrer mediante a constituição de convênios, contratos, acordos ou instrumentos legais firmados especificamente para esse fim, ou autorizações por órgão colegiado competente, certo? Tem uma observação que não constava na redação original, que aí agora me chama a atenção, passou assim, é a questão do público e do privado, né, não ficou especificado isso aqui. Exato, tá geral. E na questão, é que assim, eu acho que a participação em instituições públicas, na grande maioria dos casos, ela é não remunerada, né, agora numa privada poderia ser remunerada, né, então, isso é uma questão que talvez coubesse ser tratada também. Isso, porque a resolução 01-2017, ela especifica as instituições públicas, né, sendo autorizado, eu posso contabilizar isso para a minha progressão. Se houver percepção remuneratória, né, pecuniária, não conta para a progressão, né, isso também está nessa resolução daqui. Agora, a questão é que não ficou especificado, e aí eu sinto falta do habitual. É, porque se for uma instituição privada, a gente não especificou ali o habitual. Entendi. O final, né? mas a conselheira acha que se contemplássemos, então, o termo habitual, ficaria mais seguro já, ficaria mais abrangente no sentido de, no caso de haver contribuição em uma instituição privada? Acredita que isso resolveria, ou a gente ainda precisaria incluir outra, um parágrafo, talvez, para... Naquele momento, a gente tinha pensado assim, se a gente desmembrasse, né, porque são casos distintos, a gente está tratando todo mundo junto. Quando você fala dos programas de pós-graduação, eu acredito que quase que 100% do que a gente está imaginando sejam nas instituições públicas, né, seriam pouquíssimos, raros os casos nas instituições privadas, essa parceria, né, poderia acontecer, mas seria menos. Quando a gente fala do ensino de graduação, a gente está abrindo um leque aqui nesse artigo, que a gente está dizendo que a partir do momento que tiver um instrumento legal, né, ele pode ser um ensino regular, ele não é mais nem um ensino habitual, né, que ocorre com, de forma esporádica, mas com uma certa frequência, é essa a leitura que eu faço do habitual, né. Entendi. Eu acho que nesse caso, então, se tornaria mais seguro, né, incluir a palavra habitual e talvez fazer um, uma menção, talvez uma explicação curta, se for o caso, ainda do que que seria ser habitual, entre vírgulas, dentro desse artigo. Talvez pudesse ser uma, uma saída também, né, porque, assim, eu creio que a, que a preocupação da conselheira seja no sentido de, o docente, ele passar a ministrar aulas regulares em uma instituição privada, recebendo por isso, né, de, de a gente acabar autorizando aqui indiretamente que o docente, ele possa fazer parte, integrar o quadro aí de uma outra instituição, né. Agora, de qualquer forma, eu acho que há dentro das, das possibilidades que a lei 12.772 apresenta, eu acho que há ali já bastante limite em relação a isso, né, eu acho que isso já está bem, bem claro, acho que não, não poderia passar, né, qualquer atividade de colaboração, não poderia passar de oito horas semanais, mas por outro lado ali é muito específico, essas atividades aí de, de especialidade do docente, elas estão muito voltadas para pesquisa ou a parte de tecnologia, né, então eu acho que tem muito a ver com isso, então não, não vejo que a gente esteja abrindo uma brecha para isso, né, com a existência desse parágrafo aqui, porque acima disso ainda há os tipos de atividade que podem ser desenvolvidas, né, e aí a gente não está apresentando aulas regulares como uma atividade possível, né. Ele se enquadraria no inciso oito da lei, do artigo 21 da lei 12.772, que é aquele que não pode exceder a 30 horas anuais, a 30 horas anuais, mas veja, aí a gente incorre num problema de vedação quanto ao credenciamento em programa de pós-graduação. Eu tenho, é para mim que esse artigo ele precisa ser desmembrado para poder contemplar as duas situações, que é ensino de graduação e o que é credenciamento em programas de pós-graduação. Entendi. que seria uma contribuição Ela não é uma contribuição esporádica, ela é uma contribuição contínua, porque se eu me credencio a um programa de pós-graduação, vou fazer parte dele, né, três anos, quatro anos, depende aí dos ciclos avaliativos, e vou ter orientando, né, mesmo que ministro componente curricular, né, isso é conselheiro pago. Então, ela não é uma questão esporádica, ela é uma questão de vínculo, não no sentido empregatício, né, mas vínculo com a outra instituição permanente. Nesse caso, ela nem pode ser remunerada, né, porque não se encaixa nas possibilidades que a lei permite, né, de remuneração. Então, eu também acho coerente, então, separar, eu acho que mediante esses argumentos, acho que o professor Pablo também vai na mesma direção, talvez vocês tenham uma sugestão aí já de redação, para essa, querem escrever já aí, vou passar a palavra para o professor Pablo, para ver se ele pensa aí em alguma forma aí, para a gente poder começar, pelo menos, aí, a fazer essa divisão, eu acho que é coerente, mas a gente precisa colocar uma redação que seja adequada, né? Veja que esse, eu vou baixar aqui, esse artigo, ele, ele está dentro desse escopo da, da percepção, né, da retribuição pecuniária. Todas as situações de credenciamento em pós-graduação não vão gerar retribuição pecuniária, ou vai ser, vai ter situação que vai gerar, porque essa pergunta, ela é norteadora, para a gente saber se isso cabe regulamentar aqui ou não, porque se não cabe, né, se, em nenhum momento isso vai gerar retribuição pecuniária, ou bolsa para o docente, então, nem cabe regulamentar, e aí fica o regulamento de ensino de pós-graduação mesmo, né, dando a orientação de como é que é feito. Como essa resolução, ela está dentro da perspectiva de regulamentar as atividades com as retribuições, então, só seriam aquelas mesmo que gerassem, né? Sim, eu creio que a aula em programa de pós-graduação remunerada não se encaixa aí nas permissões para quem tem dedicação exclusiva, essa é a leitura que eu faço do que está na lei, né, eu creio que não seja possível, né, então, já exclui, a lei já exclui, né, a lei já exclui isso, então, eu não sei se precisaria a gente ficar tratando disso realmente, o que a lei inclui é uma palestra, é uma colaboração eventual mesmo, né, não aula, consequência e tal, né, o limite de 30 horas é para o ano todo, né, então, significa que realmente é uma palestra de três horas, quatro horas, participação de uma mesa redonda, remunerada, né, isso pode, mas aula remunerada eu vejo que não pode para o trabalho, então, talvez nem seja o caso da gente tratar disso, né, não sei, eu vou passar a palavra para o professor Pablo que está inscrito, então, a gente vai refletindo. Essa parte do remunerado eu conheço pouco, porque realmente não vi caso, não conheço caso, normalmente é feito contra as universidades públicas, não tem nenhum ganho pecuniário, é realmente uma, você acaba sendo uma espécie de, como ele gera um nome lá, me fugiu agora, e você acaba ministrando quatro horas por semana, digamos assim, dentro do programa, entre orientação e até aula, e essas aulas ultrapassam as 30 horas anuais, elas normalmente são 60, 68 horas, é um concurso, mas não tem nenhum vencimento pecuniário, eu desconheço, pelo menos aqui para a região, todo mundo que está nesse tipo de diálogo interinstitucional de programa, ninguém recebeu nada não, só realmente um trabalho a mais na perspectiva de buscar diálogo contra as instituições. Perfeito, obrigado professor Pablo, o professor Jorge está inscrito também? É só uma dúvida mesmo, realmente essa questão do recebimento, ele fica bem limitado pela 12 mil, além do 12.772, então não seria nenhum caso de fato a gente regular isso aí no artigo, aí no artigo 9, mas aí também me resta uma dúvida, por exemplo, se é um docente, ele tiver um vínculo com uma instituição privada, sem esse recebimento, então ele enquadraria nesse artigo 9? Ele poderia. Eu acho que se for não remunerada, não há impedimento. Eu acho que é possível se não for remunerada, tem até que dar uma olhadinha na lei aqui, deixa eu só ver o capto do artigo 21. E aí isso acaba me preocupando também, porque a gente pode ter realmente também um desvio, né, de finalidade também. Isso, exato. Porque no artigo 21 da 12.772, ele trata de remuneração, né, no regime de dedicação exclusiva, será admitida, observadas as condições da regulamentação própria de cada IFE, a percepção de remuneração de cargos de direção em função de confiança, retribuição para o participação em comissões, bolsa, 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 direitos autorais, outras hipóteses de bolsa. Então, ele está tratando ali do que reverte em algum valor, né, para o docente, pelo menos no artigo 21. Mas, não necessariamente todas as atividades feitas com outras instituições são remuneradas, algumas podem ser não remuneradas. Sobre as não remuneradas, aí eu não sei, aí eu estou um pouco em dúvida aqui, se a gente deve ter, no caso dessas contribuições, a instituições de ensino superior, realmente eu estou em dúvida agora. Eu me lembro, a expressão que a instituição usa é professor colaborador, então, professor colaborador não tem nenhum vencimento, nada, talvez aí a palavra colaborador possa aparecer para deixar claro do que está se tratando. Não sei. Então, é num caso aí, eu deixaria, professora, o artigo 9 como estava, né, aí eu concordo com a senhora que talvez valesse a pena te dividir, justamente para poder a gente tratar mais especificamente desse caso, de atuação em instituições privadas. Porque, veja o seguinte, mesmo não sendo remunerado, eu me preocupo, assim, por exemplo, se o professor, ele tenha que dar a contribuição do mesmo jeito que ele ia a uma instituição pública, né, já que ele é um servidor público. Então, eu fico muito preocupado com isso, e, assim, aí eu acho que a gente precisa regular isso. Acho que talvez cabesse aqui. Não, não sei também, assim, eu estou também, é porque a gente está falando de recebimento, né? Não sei, é. É, na verdade, a resolução ela está tratando de normas e procedimentos para participação dos docentes nos órgãos de direção das fundações de apoio, né, percepção de bolsas e retribuição pecuniária por atividades esporáticas em entidades distintas da UFOB e colaboração esporádica em projetos institucionais ou em entidades com convênio, contratos, acordos ou instrumentos legais firmados com a UFOB. Então, é basicamente aquilo que envolve retribuição, mas eu acredito que não seja só aquilo que envolve retribuição, né, porque ela fala também de colaboração esporádica em projetos institucionais ou em entidades com convênio, contratos, acordos, instrumentos legais firmados com a UFOB, não necessariamente aí com remuneração, né, então eu acho que o que não é remunerado também está sendo regulado aqui por essa resolução, não sei se vocês concordam comigo. eu concordo, eu colocaria aqui um parágrafo primeiro e especificaria somente a situação do credenciamento dos programas de pós-estudoação, por quê? Aqui ficou ampla instituição de ensino superior, mas quem vai regular é o instrumento, a gente tiraria essa parte da autorização por órgão de colegiado competente, o instrumento legal é que vai regular, né, e abriria no parágrafo primeiro a exceção que é o credenciamento em programas de pós-graduação nas IFES, nas federais, né, nas estaduais, nas públicas, e para essa a gente colocaria mediante a autorização do órgão colegiado competente. Então, a gente tira o credenciamento dos programas de pós-graduação, que é algo que a gente já sabe que é da natureza, né, das atividades docentes e que, diante do contexto da nossa instituição, né, de que nós não temos programas em todas as áreas, né, e que temos docentes que poderiam participar de outros programas, isso ficaria coberto. E quanto a outros tipos de atividades de ensino, isso teria que ter de fato um, porque o projeto de ensino, ele pode ser, inclusive, via a fundação de apoio, depende, e aí contempla a percepção da bolsa, né, mas isso tem que vir a partir de um documento maior, e não somente através da autorização do órgão colegiado. Então, eu faria essa sugestão, né? Eu gostei da sugestão, gostaria de ver como que ficaria. Vamos redigir? ver a partir de um documento de um documento do órgão colegiado, vamos ver o órgão colegiado, Eu acho que poderia colocar instituições públicas de ensino superior, né? Isso, colocar antes. Então, vamos lá. Posso fazer uma sugestão, Adma? Sim. No caso de credenciamento de docente, né? Aí, nesse caso, seria em regime de dedicação exclusiva, né? É. Em regime de dedicação exclusiva. Ah, tá. Mas aí, nesse caso, no CAPT já está tratando. Será que a gente vai repetir? Mas pode, porque aí fica claro. Em programas de pós-graduação de instituições públicas. Eu acho que fica melhor para não ficar em, em e em de novo, né? Docente de regime de dedicação exclusiva. Em programas de pós-graduação de instituições públicas de ensino superior. A autorização para participação será preencheada. Ou... A participação deverá ser solicitada. Do docente. Não. A autorização para participação do docente. Somente poderá... Ou... Não. Peraí. Será deliberada. Isso. Pode ser. Melhor do que apreciada, né? A pergunta aqui, deixa eu ver. Professor Paulo, apenas os fora da UFOB. É, na verdade, eu acho que nos da UFOB não há necessidade de todo esse... Né? Eu acho que aí... Acho que aí não há necessidade. É, na verdade... O centro vai precisar ter ciência, né? A gente não pode ir contra o regulamento de ensino de pós-graduação. Então, aí, a prerrogativa que está lá, ela é válida, né? Professor Antônio. Assim, mas vocês acham que há necessidade desse... Porque, assim, né? Se a gente pega, né? Lendo o capítulo do artigo 9 ali, né? A participação de docentes em regime de indicação exclusiva em atividade de ensino. Porque esse ensino que aqui aparece não está dizendo que é ensino de graduação. Pode ser ensino de graduação de pós, né? É por isso que o parágrafo traz a chamada, né? No caso... A gente pode até colocar específico. No caso específico de credenciamento. É que ali ele trata só de instituições públicas, né? E esse parágrafo primeiro trata do ensino superior... Da pós-graduação, mas só em instituições públicas. A gente está tratando específicamente. Mas o conselheiro Luiz, no regulamento de pós, ele não especificou. Ele falou que era em outra... Em problema de pós-graduação de outra instituição, né? No início lá, se é pública ou se é privada, né? Sim, geral, né? Mas a questão... Eu acho que ela traz, você, Tonio. Acho que é IES pública, né? Atividade de ensino de educação superior. Vou colocar aqui no chat para a gente ver o parágrafo. Só para a gente pegar como nome. É, ele não fala, não especifica, realmente. E é só, no caso, essa aprovação que ele... Que ele coloca é só para os programas fora da UFOB. Não necessariamente para os programas da UFOB em outros centros, né? Na sua sugestão, professor Antônio, não seria necessário, então, o parágrafo primeiro, manteríamos só o artigo nono, é isso? Eu não estou conseguindo ver ainda, a não ser se a professora me conseguisse mostrar, né? Porque ela estava tentando... Ela começou até a explicar, né? Eu não estou conseguindo ver ainda a necessidade, né? Porque, por exemplo, se a gente deixa sem a palavra público, ela vai estar praticamente igual à redação do regulamento de pós-graduação, né? Isso. Aí, remete a ele. Mas a gente tira do artigo nono a obrigatoriedade dele ter um convênio, um contrato, um outro tipo de instrumento legal e dar a possibilidade de ser somente a análise pelo órgão competente. Entendi. E aí a gente tira o público, né? Já que o regulamento de ensino não especifica. O que eu disse antes, assim, eu acho que quase que 99,9% dos casos vai ser com as instituições públicas mesmo, né? Mas pode ocorrer de não ser. E aí, no capítulo 9, a gente deixa a questão da percepção do bolso ou retribuição pecuniária, porque pode ser um projeto de ensino via fundação de apoio, né? que fique contemplado ali. E, se for isso, precisa ter os instrumentos outros, né? Entendi. E deixa isso mais... Mais ancorado, né? Um documento legal mais robusto, digamos assim. Agora, eu percebi que a professora Adma retirou a... O público. O público, né? É. Porque o regulamento de ensino não restringe. Aí a gente também não pode restringir. Mas o regulamento de ensino, ele coloca de maneira geral porque, se for remunerada, não vai poder contar, né? Para a progressão. Se for não remunerada, vai poder contar. Mas aqui, no nosso caso, quando a gente está tratando de instituições públicas, a gente está querendo dizer, assim, também, né? Que são aqueles casos em que não há remuneração, né? Mas também a forma como a gente autoriza, né? Então, por isso que eu acho que talvez ele não se sobreponha, não cause conflito com a resolução 1 de 2017, se ficar como está. Aqui a gente está falando só das públicas. Para as públicas... Mas fica parecendo, conselheiro Luiz, que, se for uma instituição privada, ele tem que ter outro tipo de instrumento legal, e não a autorização pelo órgão colegiado. Ah, tá. E aí você quer dizer que a resolução de 2017 já autorizou que não precise de outra... É, o regulamento de ensino de pós-graduação. Tá. Mas aí eu acho que, da forma como está escrito aí, no parágrafo primeiro, talvez ele não seja necessário, porque aí isso já está contemplado lá na resolução, né? E aí eu acho que está tudo... Porque aí a gente não está particularizando, isso aí já está na outra resolução, não está? Mas, conselheiro Luiz, assim, só para a gente relembrar. Lá, é que lá eles falam, na resolução do regulamento de pós-graduação, para aquele docente, né? O docente permanente credenciado em programa de pós-graduação da UFOB. Então, esse poderá credenciar a um outro programa, de outra instituição. E esse caso que eu estou entendendo aqui, que a conselheira Águia está colocando, é para aquele professor que não está dentro de um programa de pós-graduação. Mas aí é que eu tenho a dúvida. Pelo que está lá no regulamento da pós, só poderiam participar aqueles que já... Em outra instituição de programas de pós, aqueles que fazem parte na UFOB de algum programa de pós. Eu acho que essa resolução já vedou lá também essa possibilidade. Eu fico preocupado. Mas o meu entendimento, quando a gente lê lá, é que assim, ó, só vai poder participar de um programa de pós-externo, na UFOB, é aquele que já participa na UFOB. Quer dizer, primeiro você tem que fazer seu trabalho de casa, aí depois você vai, né? Mas o problema é aquele cara que não tem na UFOB, na área dele, não consegue se organizar para criar um programa de pós, né? E aí ele não pode participar em outra instituição também, porque ele não consegue na UFOB. Então, eu fiquei preocupado com isso. Mas, pelo que eu entendi da redação, da resolução de 2017, só pode participar de um programa externo na UFOB se você já participar de algum na UFOB. É isso que eu estou entendendo ali. Ela não está tratando especificamente do caso daqueles que estão participando na UFOB de algum programa. Ela está dizendo, ó, se você quer participar de algum programa externo, primeiro participe na UFOB. É isso que eu estou entendendo. Essa é a minha leitura, né? E aí, nesse caso, talvez a gente nem precise entrar nessa seara, né? É isso que eu estou preocupado aqui agora. Não sei se eu estou fazendo a leitura correta. Me ajuda aí, professor Jorge. Não, na verdade, é dúvida também, professor. Eu acho que ficamos cheios de dúvidas, né? Porque é isso, né? Essa resolução, ela, no meu ponto de vista, ela só atinge aqueles professores que já estão vinculados ao programa, né? E só que a gente tem esses casos dos professores que não estão vinculados. E aí, será que essa resolução também, ele contempla, né? A de ensino de pós-graduação? Contempla também esses professores? Porque lá, assim, eu não estou com a resolução aqui aberta, né? Desculpe, o regulamento aberto, isso. Mas não me parece que há essa vedação, não. Há? Fica vedado isso? Eu também estou um pouco em dúvida, mas quando o professor Antônio leu, me chamou muito a atenção. Falei, opa, peraí, acho que está vedando. Tem aí, professor Antônio, como colocar novamente aqui no chat para a gente? Já está aí no chat, professor Luiz. Você sabe por que eu estou dizendo assim? A gente já teve caso, por exemplo, que eu tomei conhecimento, eu não vou citar o caso, mas, assim, por exemplo, eu não sei como é que se deu, porque eu não acompanhei o processo, de professor que solicitou participação em programa de pós-graduação, não sei se era estipto-sensu, se era lato-sensu, de fato eu não acompanho, então eu até pode me ajudar aqui no centro, e que uma das alegações que eu me lembro é porque não tinha programa da área, aqui na UFOB. Bom, enfim, eu também volto a dizer, eu não acompanho o processo em si, e me parece que foi autorizado. Eu não sei também como é que se deu, eu estou trazendo na memória aqui um caso, é concreto. Aí eu me pergunto, bom, se eu tenho essa situação de um professor nessa condição, para mim, se ele não está vedando, ele pode, ele poderia tranquilamente. E aí eu fico preocupado, na verdade, se a gente vai deixar isso muito aberto, ou se a gente vai estabelecer algum limite normativo, dada a questão do interesse público e privado. Entendi, entendi. Bom, olha, eu estou relendo, talvez eu tenha sido precipitado aqui, eu estou tentando entender esse parágrafo terceiro, professor Antônio, é o que consta no regulamento de ensino de pós-graduação, é isso? Isso. Eu até coloquei aqui no chat, conselheiro Jorge, que essa resolução, ela é do final, praticamente do final de 2018, aí eu não sei também se esse caso tem acontecido depois ou antes dessa resolução, mas o professor Luiz, ele chama atenção para um ponto aí que também cabe uma interpretação. Eu estou até achando, professor Antônio, que a minha interpretação, ela é equivocada, aquela interpretação. Talvez esse parágrafo terceiro seja para dizer assim, bom, se você já é credenciado num programa da UFOB, e já tem uma carga horária destinada ali, você até pode também se dedicar a um programa externo, desde que seja aprovado pelo órgão competente. Talvez seja essa a mensagem que ele queira dar, mas eu realmente estou um pouco perdido nessa questão da interpretação. Conselheiro Luiz, eu volto aqui no artigo 9, né? Sim. O artigo 9 trouxer com percepção de bolsa ou retribuição pecuniária e que isso só vai se dar mediante a constituição de convênio, contrato, acordo ou instrumento legal. Então, eu não vejo o problema, porque esse acordo, esse convênio, vai analisar a natureza da instituição de ensino superior, a carga horária, né, a ser utilizada, ministrada, e a gente deixa a questão do credenciamento dos programas de pós-graduação para o que já está estabelecido no regulamento de ensino de pós-graduação. E aí, aqui, não cabe fazer esse desdobramento. No parágrafo primeiro, no caso, né? É, não precisaria do parágrafo primeiro, a gente ficaria só com o artigo 9, né? Ele é um artigo geral. A minha preocupação naquele momento entre o público e o privado era porque a gente não estava fazendo a especificação da percepção pecuniária, nem da bolsa, então, a gente já está fazendo o recorte ali, né, de que, se for para ter percepção de bolsa ou de retribuição pecuniária, isso só pode ocorrer mediante os convênios, contratos, acordos, instrumentos legais. Se isso for sem percepção, então, a resolução que trata da progressão funcional, ela diz que precisa de autorização do órgão competente. E o regulamento de ensino de pós-graduação diz que, para o caso da pós-graduação, precisa ter autorização do órgão competente. Então, há necessidade do interessado buscar os instrumentos normativos, institucionais, para saber qual é a situação dele, do que é que ele se enquadra. Então, E eu estou entendendo o seguinte também aqui, no parágrafo primeiro, a gente vai para uma situação que não necessariamente é com percepção de bolsa ou retribuição pecuniária, né? Exatamente. Como no capítulo está tratando disso especificamente no caso de bolsa ou retribuição pecuniária, se a gente deixar escrita aquela alteração que foi feita, então, acho que não cabe no parágrafo primeiro a gente querer especificar algo que é mais geral do que o que está no CAPT, né? Porque aí a gente teria ali uma situação mais geral do que o que está no CAPT, né? Que a maioria das colaborações que vão acontecer em programas de pós, de instituições públicas, pelo menos, vai ser, né, sem remuneração. Então, eu acho que não caberia mesmo, a gente voltaria só para o artigo como ele estava e com essas alterações sugeridas que eu acho que já contemplariam o caso específico aí de quando há remuneração, né? E aí não se enquadra, né, a dúvida do professor Pablo, naquele momento, sobre os programas, porque os programas não têm a percepção, né, de retribuição pecuniária. Professor Pablo, voltando agora, então, ao início de tudo, gostaria de saber se está, se a sua questão, ela se, 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 se dessa forma, com essa redação ficaria atendido e se agora também questionar os demais, né, se concorda, então, com essas alterações de forma que a gente consiga deixar mais clara aquela questão, elucidar aquela questão. eu agradeço a conselheira Adma também pela boa vontade de, de alterar o seu próprio parecer, né, dos nossos destaques, é ela que está fazendo ali as alterações para nós, as proposições, né, que vão ficar como destaques, mas é bom que ela já tenha, já esteja fazendo aí a anotação para que a gente possa acompanhar, né, essa redação e, e analisar direitinho. Então, bom, o professor Antônio também, creio que, que também está contemplado, né, professor Antônio? Agora, amiga, a dúvida é só quando eu confronto com a resolução 01 de 2017, né, porque lá fala de autorização, aí não seria o caso colocar aqui não, né, deixaria os instrumentos legais mesmo, né, da forma que está. que também, querendo ou não, a... Mas, o professor Antônio, aquele é o caso de sem percepção de retribuição, porque só pode contar para a progressão se for sem a percepção. Isso, lembrei aqui, é verdade. É, então, acho que contempo. Bom, então, acho que chegamos a um consenso também em relação a esse destaque, né, não há mais manifestações contrárias, e aí eu questiono, então, acho que em relação ao artigo 9, nós esgotamos aí a discussão, questiono se há mais algum outro ponto a ser apontado pelos, pelos conselheiros, a ser discutido, alguma dúvida que pare ainda em relação à redação, né, lembrando que lá no artigo, nas disposições finais, o artigo 19, ele será suprimido, porque o artigo 3º já engloba, né, o que está tratado no 19, e mais adiante nós não tivemos outras proposições aí de destaque. Conselheira Adma, tem alguma outra questão? Bom, então, professor Adma, eu creio que sejam esses os destaques, né, ao seu parecer, e eles estão todos anotados, nós já discutimos, e se houver, então, concordância da conselheira, nós incluiríamos esses destaques que foram discutidos aqui, né, ao final do seu parecer, e aí, nesse caso, eu colocaria em votação agora, vendo a concordância da relatora, né, eu coloco em votação essa, a inclusão desses destaques, então, eu estou vendo que não há mais nenhum outro questionamento, aí eu gostaria apenas de saber dos conselheiros se eles querem revisar quais foram os destaques que foram incluídos ou se não há necessidade, eu creio que está todo mundo bem ciente, né, dos destaques que nós incluímos, e a conselheira anotou todos, então, eu só questiono se alguém tem dúvida em relação aos destaques e queria revisar isso, mas eu creio que na minha parte, pelo menos, eu estou bem esclarecido. Então, não havendo, né, nenhuma manifestação, estão todos esclarecidos em relação aos destaques, eu gostaria de colocar em apreciação, né, a aprovação do parecer, né, da relatora, incluindo os destaques que foram discutidos aqui em comum acordo com a relatora, gostaria de colocar em aprovação pela Câmara, então, peço àqueles que concordam que permaneçam como estão, né, que concordam com a aprovação do parecer, incluindo os destaques, permaneçam como estão, e votos contrários e abstenções que se manifestem pelo chat. Então, não temos nenhuma manifestação, né, então, considero aprovado o parecer da relatora por unanimidade, incluindo os destaques que foram discutidos aqui. Mais uma vez, agradeço aí à professora Adma pela paciência, pela presteza em anotar todas as observações e contribuir, né, inclusive, para que a visão, né, aqui dos conselheiros, que às vezes divergiam um pouco da visão da conselheira, também fossem incorporados ao parecer. E agradeço a todos aí pela colaboração, porque foram três momentos diferentes de discussão, né, então, mas é uma resolução muito importante, eu acho que merecia essa discussão, então, agradeço a todos e, dessa forma, nós encerramos a pauta da sétima reunião ordinária, finalmente, encerramos a a pauta da nossa sétima reunião ordinária da Câmara, certo? Então, agradeço a presença de todos, agradeço aí pelas contribuições e declaro encerrada a nossa sétima reunião ordinária. Muito obrigado. e a sétima reunião e a sétima reunião e a sétima reunião